Muito tempo sem ver. Vem cá que a Tati explica. Agora o Quai está notificando, está emitindo uma notificação que fica lá em cima do nosso perfil. Notificação no celular, avisando nós usuários de que estamos há muito tempo sem ver conteúdos de algumas pessoas que nós seguimos. Ele está dizendo que as pessoas que você segue enviaram 99 mais vídeos, ou seja, mais de 100 vídeos. Como eu sigo muitas pessoas, é natural que ele diga que tem mais de 100 vídeos para mim ver de pessoas que eu sigo. Até porque também a gente não consegue ver os vídeos de todo mundo todos os dias. Então ele vai acumulando um bolo de níveis. Mas o mais interessante é que clicando nessa mensagem, ele realmente leva você para a página das pessoas que você segue, lá na For You. E ele indica os vídeos das pessoas que você não vê há muito tempo. Isso é muito legal, porque assim você consegue ajudar no engajamento dos vídeos dos seus amigos de forma equilibrada.